Olá meus amigos aqui do Alphalos, tudo bem? Meus amores, quer ajudar esse canal? Se inscreve nesse canal, deixa seu like e faça algum comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo no comentário, para que vocês possam fazer qualquer contribuição para o canal. Também tem o WhatsApp de vendas, para que vocês possam comprar plantas e produtos. Então, continuar agradecendo as Noquitas pelos comentários carinhosos. Aos poucos eu estou respondendo a todo mundo, dando um coraçãozinho lá. E gratidão por vocês estarem me seguindo. Meus amores, fuçando no Instagram e outras redes sociais, e até mesmo seguidores meus que sabem dos meus gostos peculiares, me mandam fotos. Então, eu estou vendo muito assim. Bem, primeiro eu vou dar um exemplo. Eu comecei a ver vários híbridos, assim, bem interessantes, feitos por americanos e asiáticos. Porque no Brasil, infelizmente, até um tempo atrás, a orquidofilia era muito fechada. Era orquídeas estilo repolho, as grandes, chinhalim, george king, chunier, plantas de flores grandes, catleias de flores grandes, né? Ou plantas tradicionais como os dendróbio, falainops, plantas do grupo dos oncídeos e miltonias, né? Então, toda vez que a gente ia em exposição, sempre a mesmice e aquelas coisas todas. Mas em alguns sites e em algumas redes sociais estrangeiras, eu comecei a ver híbrido de enciclêa com braçávula, comecei a ver híbrido de prostéquia com catleia, com epidêndro, com enciclêa, e eu sempre achando muito interessante. Há muitos anos atrás, eu cruzei uma prostéquia com uma sofronite coxínea. Uma outra sofronite de cor vermelha que eu não lembro, porque isso tem uns 15 anos já, ou mais. Lá em Governador Valadares ainda. Mas aí não quiseram germinar semente, porque falaram, ah, não pega, geralmente dá problema e tal. Eu fiquei muito assim, né? Nossa, podia tentar. Mas não foi feito, ok? E aí a vida que seguiu e o tempo passou. E nas redes sociais aí, no Instagram, vendo a prostéquia radiata com enciclêa cordígera, coisas maravilhosas, divinas. O problema das prostéquias, que realmente eu concordo, ou o anaquilo, que eu prefiro chamar de anaquilo, mas eu vou usar o termo prostéquia, porque o que está sendo válido agora, é que as flores não fazem a ressupinação. Ou seja, as flores ficam de cabeça para baixo. No vídeo anterior, num dos vídeos anteriores, eu mostrei a minha prostéquia, a êmula. As flores ficam de cabeça para baixo, o labelo fica para cima. Na espécie, isso é bem atraente, é bem interessante. Mas quando a gente faz híbridos, a gente fica com medo da flor não ficar com uma forma legal. Essa outra prostéquia Elisa, também vocês podem observar que as flores ficam de cabeça para baixo. Aí a gente fica pensando, se a gente cruzar, começar a fazer híbridos, as plantas vão ficar de cabeça para baixo? As flores vão ficar de cabeça para baixo? Aí eu pensei, bem, o jeito é pesquisar. Aí comecei a procurar, a olhar, e a maioria dos híbridos, a maioria deles, ficam posicionados normalmente, ou levemente virados. E só quando você cruza prostéquia com prostéquia, que realmente a flor continua de cabeça para baixo. Quando você cruza com encíclea, a flor costuma ficar meio plana, meio virada. Então, eu acho que vale muito a pena tentar fazer esses híbridos, cruzar essas plantas com encíclea. E eu vou pegar aqui uma encíclea cordígera para mostrar para vocês. É uma flor grande, certo? Olha só, é uma flor bem grande essa encíclea cordígera. Eu tenho outros exemplares de flores escuras. E eu estou pensando em fazer cruzamentos com a prostéquia emula e a prostéquia elisa. Tem outras prostéquias aqui, vou mostrar para vocês. Então, tentar fazer algumas coisas diferentes cruzando a encíclea. Geralmente, no mercado, você não acha isso. Igual o híbrido de braçábola com encíclea. Você não acha. Então, a gente está tentando fazer para que chegue aos colecionadores que gostam de plantas mais exóticas. Essa planta aqui é uma prostéquia lagoensis. É uma mini prostéquia. É uma planta que em torceria bem, floresce bastante, é bem perfumada. Só que as flores são pequenas. Então, eu acho que não vale a pena fazer híbrido com ela, certo? Por causa do tamanho diminuto da flor. Para quem gosta de minis e micros, ela é bem chamativa, ela é bem bonita. Está certo? Olha só que coisa mais fantástica é essa torceirinha aqui. As flores já estão começando a passar. Esse lado aqui está mais bonito. O inverno do ano passado, estragou bastante. Até que essa não sofreu tanto. Mas muitas orquídeas queimaram a ponta das suas folhas no inverno do ano passado. Então, a ideia é cruzar. Também eu posso cruzar epidêndro. Eu posso pegar epidêndro. Eu posso cruzar epidêndro, igual a esse epidêndro estampordiano. Eu posso cruzar com a encíclia cordígera. E também existem vários híbridos de epidêndro com epidêndro. Esse epidêndro é maravilhoso. Eu já retirei umas políneas dele porque ele tem uma floração semelhante da catalenobílio. Diferente dos outros epidêndros que florescem no ápice, esse epidêndro floresce na base. Então, eu já estou ansioso para cruzar essa planta de novo com catalenobílio. Eu acho que eu mandei a cápsula há alguns anos atrás para algum orquidário, mas não foi germinada. Eu acho que vai ser uma coisa mais maravilhosa. Uma epicatléia entre catalenobílio e epidêndro estampordiano. Planta muito cheirosa, muito florífera, muito bonita. Esse epidêndro já está com a flor passada. Está ficando meio amarelada porque já está envelhecendo. E essa planta, ela tem também da cor rosa. É uma coisa maravilhosa. Vamos lá, seguindo em frente. Aqui é a enciclida de croma. A enciclida de croma, ela é rosa, tem um rosa bem forte. Eu já fiz bastantes híbridos com enciclias, né? Então, é muito mais fácil cruzar enciclida com enciclida. Se você quiser cruzar essas duas enciclidas aqui, vai gerar um híbrido muito bonito. Mas eu quero, na verdade, jogar as flores, as políneas das enciclias nos anaqueilos e colocar os anaqueilos nas enciclias, né? Eu quero fazer esse tipo de cruzamento para que a gente possa gerar plantas inusitadas, novos tipos de planta. Sobre epidêndro ainda. Então, a família orquidácea, né? E o gênero epidêndro, o gênero epidêndro, ele é muito amplo. Então, existem muitas espécies de epidêndro. Eu já mostrei, mas vou mostrar de novo, o epidêndro latilabre. Essa planta, eu já vi em várias coleções, mas a maioria das pessoas reclama que essa planta morre com muita facilidade. Realmente, essa planta, ela é meio ziguezeira. Ela, de vez em quando, de vez em quando não, quase sempre, ela dá para trás. Graças a Deus, essa já tem dois anos que está comigo e eu estou muito feliz que o vegetal está se desenvolvendo bem e está florindo. Fiz um selfie aqui para que possa ser reproduzido. Quem sabe, em laboratório, reproduzindo essa planta, as mudinhas pequenas sejam mais fáceis de cultivo, sejam mais adaptáveis. Mas essa plantinha aqui é bem sem vergonha. Epidêndro latilabre. Tá, então vamos lá. E aqui, eu vou filmar de perto, gente, a família Orquidácea e os seus gêneros. Então, tem gêneros como Dendobrio e Epidêndro que são muito, assim, cheios de espécies, membros, né? Então, olha só, esse Epidêndro, que coisa mais fantástica. Eu vou fotografar e filmar de perto essa coisinha mais linda para vocês esse Epidêndro. E agora, eu quero mostrar para vocês o Epidêndro calanto, que é uma espécie estrangeira. Aqui tem uma muda pequena, inclusive, eu enviei sementes para a Márcia, do Colibri Orquídeas, ela reproduziu, chegou umas mudas para mim. é uma planta que se poliniza fácil, aqui está mais ou menos, mas aqui nós temos uma planta mais, mas, olha só, essa haste, gente, olha isso, dá para ver? Olha que coisa mais linda, é uma espécie estrangeira, de flores rosas e pequenas, mas há tanta flor, e é um tipo de floração, em sequência, as flores de baixo vão abrindo e vai formando botões. Gente, eu fiquei assim, apaixonado com esse Epidêndro. Provavelmente, eu cruze também essas duas plantas que são rosas. Maravilhoso, né? Então, é isso, as minhas braçávolas nodosas, as mudas que eu tenho para venda, estão quase florescendo, então, eu estou esperando as minhas florescerem, para que eu possa também cruzar com encíclias e fazer coisas novas. Mostrei tudo para vocês? Eu acho que sim. Vamos fazer umas filmagens aleatórias aqui para vocês. Deixa eu passar aqui. Beijos, deixa o like. Inclusive, mais de perto dessa maravilhosa encíclia de croma, encíclia brasileira de flores rosas bem atraentes. Meus amores que amam Dendróbio, Dendróbio Chimitiano. Gente, essa floração é fabulosa. Uma das primeiras pessoas a reproduzir esse híbrido natural, Bracicatleia delicata, Catleia forbesi com Brasilelia crispa. Braçada Mivada. Meus amores, tenho mudas adultas dessa planta maravilhosa disponível. bale van e Abertura